A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL São duas séries cada dupla Terminou pode trocando 2xずつ né, 1x2xずつ E a CIDADE NO BRASIL E a CIDADE NO BRASIL 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 2xずつ Começou Bora, intenso Vamos, vamos, vamos Faz bem o movimento Vai O que é o equipe? O que é o equipe? O que é o equipe? Tem que fazer a equipe? Tem que fazer a equipe? Boa Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos nos acompanhar Vamos, vamos Vamos O que é o equipe? O que é o equipe? O que é o equipe? Vamos, vamos 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 Agora, vamos Boa! E aí? Boa! 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 Acelerou! Vamos! Isso! Vai! Vai trabalhar no trabalho! Vamos! Isso! A cabeça do trabalho! Tinha essa prática! Então! Tá bom. Fui. Um, dois. Aí. Boa. Boa, boa, boa. Ativa bem. Nossa! Nice. Nice. Boa chance do derrubar. Tira na estaca. Isso mais, vai, vai, vai. Change, change, change. Em uma data aí. anquita. Vamos. Viu. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Obrigado! Obrigado. O que é isso? Tchau, tchau. Go, go, go! Ah! Vamos lá. 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 Obrigado.